Décima segunda questão, nas linhas 711, 711, da 7 até a, como até, até qual, 30 dias? Ok. Lembram quando eu falei do como para vocês? O como pode ser algumas coisinhas. O como pode ser uma conjunção conformativa. Como disse a minha mãe, pode ser uma conjunção causal. Como chegou cedo, ficou me esperando, já que chegou cedo. Pode ser uma ideia comparativa. Vitória como a mãe. E esse como aqui está introduzindo que tipo de ideia? Destacam-se entre as novas normas, aquelas que facilitam a vida do usuário e reduzem as barreiras de contato com a contratação. Como há exigência de que haja. Esse como está ligado a qual termo anterior? Não, mas eu quero saber se como há exigência de que haja está se relacionando com qual termo anterior. A relação de coesão, que é ligação entre as ideias, está sendo estabelecida com qual elemento? Vocês entraram nos 5 segundos, né? Vocês não fazem? Não. Barreiras. Reduzem as barreiras. Quais ou qual? Como há exigência? Ele está afirmando que a exigência é uma? Barreira. Vocês conseguem perceber isso aqui? Ou só eu vejo? Você consegue perceber que a exigência de que haja uma forma de cancelamento por meio da internet é um tipo de barreira? Conseguem, não conseguem? Então, o que ele pede aqui na décima segunda? Ele pede para que você inicie, no lugar de como há exigência, que você inicie com a exemplo da exigência. Essa substituição está adequada, não está? Beleza. De que exista, o verbo haver no sentido de existir, de que exista uma forma de cancelamento por meio da internet. Até aqui tudo ok? Igual. Uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade de que a empresa retorne à ligação. Uma obrigatoriedade. O que ele fez? Ele tirou um definido e colocou um indefinido. Ou é um indefinido ou é um numeral. Uma. Apenas uma. Ok? Pode ser um artigo indefinido ou um numeral. Mas, no caso, ele utilizou aqui um artigo definido. Gente, eu tenho mudança de quê? De sentido. Rosi, só no artigo, sim. O artigo faz toda a diferença na vida da pessoa. Mas, continuando, a gente já viu a primeira mudança. Uma obrigatoriedade de que a empresa, aí você tem, ele colocou uma obrigatoriedade da empresa retornar. Gente, isso aqui, vocês sabiam que está errado? Tem um erro. É massa ter sido minha aluna, né, Cintia? Diga aí, vai. Tem um erro. Quem é que vai retornar a ligação? A empresa, não é? Então, a palavra empresa é sujeito do verbo retornar. Concordam? Sujeito. O que é sujeito? O elemento sobre o qual se informa algo. Continuemos. É uma posição preenchida ou não. E que não será precedida por preposição. O que é isso aqui? Preposição. Preposição mais artigo. Quando um termo for sujeito de um verbo no infinitivo, a preposição jamais irá contrair com um artigo ou um pronome. Então, o adequado, de acordo com a norma culta, é de a empresa retornar. Deu para entender? Estou certa do concurso acontecer de forma tranquila no dia 15. Não é no dia 15? No dia 15. Eu estou certa de o concurso acontecer, perdão, eu estou certa do concurso acontecer sem problemas no dia 15. Está correto? Não, porque o adequado é de o concurso acontecer. Se eu substituir a palavra concurso pelo termo ele, eu estou certa dele acontecer no dia 15. Está correto? Não, eu tenho que colocar de ele acontecer no dia 15. Eu estava certa daquele concurso ter resultado favorável. Está certo? Eu estava certa de aquele concurso ter um resultado favorável. Por quê? Porque não vai estabelecer contração. Presta atenção quando eu falo, eu falo assim... E eu só falo assim, e eu só falo... Não está vendo que eu fui falar errado e falei corretamente? É assim que eu não criei de você. Que eu corrigi automaticamente. Já fui na correção. Gente, mas é porque depois que você assimila o processo, é muito difícil errar uma questão desse tipo. É muito recorrente isso no SESP, tá? Então, coisas recorrentes... Essa sequência está bem bacana, porque está apresentando coisas recorrentes que não costumam ser apresentadas. Então, na verdade, a regra é... Antes de sujeito... Antes de sujeito, sim. Não pode usar... Contrair, não pode contrair. Ok? Belezinha? E ainda tem mais o quê? Ainda tem mais erro. É... Ó, está aparecendo piolho em cabeça de criança porca. Ô, minha ex-enteada, ela não era nem porca, gente, mas tinha tanto piolho. É, sangue bom. Pior que ela tinha um cabelo liso, liso... Tem, né? Que não morreu a criatura. Tem um cabelo liso, liso, liso... E era tanto piolho, assim... Subir, escorregava no fio do cabelo. Que é da piolho grande. Pense aí. Numa menina branquinha, loirinha, com cada piolho pretinho... Saudável... Parrudo... Piolho tipo MMA. Ô, gente, a gente começa a falar de piolho, dá uma coceira. Quando você é guri, que você que está coçando, aí diz assim, aí uma bolinha. Piolhaço! Quem nunca perde piolho aqui? Não se divertiu. Não se divertiu, meu filho. Que era mais pra ficar... Ô, 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 peguei! Meu tio tinha um monte de piolho, cabelo desse tamanho, duro. Um monte de piolho. Vamos lá. Aí, continuando... Agora, imagine... Imagine só... Imagine só se isso que vocês viram não for erro. Vamos ver que eu não lembro, não, gente. Cadê? O cliente deve retornar as suas solicitações em um prazo no máximo de 30 dias. O cliente deve retornar as solicitações? Ah, sim! Agora que eu estou... E o cliente deve retornar as suas solicitações em um prazo no máximo de 30 dias. Não é o cliente. Não é o cliente, a empresa, que deve retornar. Essa foi dada, né? Mas com duas observações anteriores. Não é o cliente e isso não tem mais tempo de 360 stop. Aí, como for o cliente deve retornar o status dano? Der, seu cliente deve retornar. Ei, seu cliente deve retornar. Assim, quando você viram jaquim dressing! Ei, ele não tem mais tempo de tempo. Eu evitarei esserays, assustairávai... Isso mesmo, você sabe que ele tinha me faz com certeza? Ofere que ele tivesse com certeza. Obrigado.